Ninguém pediu, mas a gente tá aqui pra fazer mais uma tier list pra vocês, dessa vez listando aí todos os boleiros que já participaram de um reality show, né? A gente sempre fala que, bom, boleiro muitas vezes não rende em reality, né? Mas será que é verdade? Será que não existem exceções à regra? Por isso a gente tá aqui pra fazer essa tier list e ver aí como é que fica essa tabela de boleiros aí, não é, Matheus? Exatamente, Ciro. Que nem você falou, ninguém pediu, mas a gente fez mesmo assim porque é um compromisso do Brasil que deu certo. Então faz o seguinte, vem com nós nessa e venha descobrir do melhor ao pior, ou do pior ao melhor, boleiro em reality show no Brasil. Vem com nós! É, meus amigos, chegou a hora de listar todos os boleiros, né? Já tivemos vários aí durante a história dos reality shows no Brasil. Vamos comentar alguns aqui, né? Neste vídeo. Antes da gente entrar na tier list, aquele recadinho básico, né? Pra você que ainda não é inscrito aqui no canal do Brasil que deu certo. Inscreva-se aí, assim você não perde nada que a gente solta por aqui. E também considere se tornar membro do nosso canal, né? Quem é membro do Brasil que deu certo recebe conteúdo exclusivo e nos ajuda ainda mais. Tem vários planos aí para você que quer ser membro, então é isso. É só clicar no Seja Membro ali embaixo e você já está nos ajudando, beleza? Boa! Vamos começar, Matheus, fazendo aqui as categorias, né? Acho que a gente pode começar com o lendário, né? Lá em cima, assim, né? Sempre é a categoria suprema aqui. Aí podemos colocar o muito bom, o ok, o ruim. E lá embaixo a gente podia botar um queria esquecer que existiu. Pode ser! Sou plenamente a favor dessas categorias aí. Maravilha, né? Vamos começar aqui, então, com o craque mais recente aí, que teve uma passagem por um reality show, né? Bem recente, inclusive. Estamos falando de Zé Love, né? Um craque aí que passou por vários clubes brasileiros, né? Jogou no Santos. Não foi para o Milan porque se recusou a fazer testes, né? Um homem que tem libertadores, ele não precisa fazer testes. Mas Zé Love teve uma passagem aí animada, eu diria, pela Fazenda, Matheus. Animada, velho. É complicado, Ciro, você analisar uma pessoa tão recente, né? A gente está gravando esse vídeo aqui, hoje, no dia 13 de novembro. Não faz uma semana que o Zé Love saiu da Fazenda, né, Ciro? Basicamente. Então, é difícil você analisar, porque o Zé Love começou muito bem. Ele estava com pinta de ser campeão, mas aí ele acabou se perdendo no meio do caminho e teve uma eliminação precoce da Fazenda. Mas, Ciro, eu acho que eu vou colocar o Zé Love na categoria muito bom, porque não é todo mundo que ganha o apelido de Zé Lúcifer, né, no meio de um programa que eu acho que conta muito aí na mística do jogador de futebol dentro de um reality show. Eu acho que ele merece, pelo menos, um muito bom aí, né? Porque ele entrou comprometido com o entretenimento, né? Sim. Ele expressou isso várias vezes. Ele falou para os amigos dele, né? Pô, será que eu estou entregando entretenimento? Logo na primeira semana, assim, né? Ele já estava preocupado... O Zé Love é um cara que a gente sabe que ele assistia reality, né? Ele comentou muito BBB no Twitter durante uma época e tal, né? Então, a gente sabe que ele está ligado que a galera quer entretenimento e ele entrou com isso na cabeça, né? Porém, eu acho que ele se perdeu um pouco ali no meio do jogo, mas ele entregou ali realmente uma rivalidade, né, com o Sasha. Estava legal até chegar no ponto ali que ele realmente... Eu acho que atropelou as suas ideias, assim, né? Tipo, eu acho que ele foi até demais, né? Ele começou como o Zé Love do Santos e acabou como o Zé Love da época que ele jogava na Itália, né? Um negócio um pouco assim, tipo, pô, cara... Tinha pra lá, né? Tinha pra lá. Mas eu daria um muito bom aí para o Zé Love, Ciro. Não, vamos botar o Zé Love no muito bom aqui, né? Seguindo em frente, a gente tem aí também da Fazenda, não a mais recente, né? Mas também recente aí, o Radamés, que participou da Fazenda 15. Olha, o Radamés eu acho que já estaria numa categoria abaixo do Zé Love, hein? É, assim, a carreira futebolística do Radamés, ela é extremamente esquecível, né? Tanto é que o fato mais importante da vida do Radamés é ele ser o ex-namorado da Nicole Bolso, né? Ninguém conhecia ele pela qualidade em campo. Todo mundo lembrava que era o ex da Nicole Bolso. Mas ele fez uma coisa muito boa dentro da Fazenda, Ciro, que comprovou que além de ele ser um jogador ruim de reality show, ele também era um jogador ruim de futebol, né? Porque ele participou da prova, a famosa prova da Fazenda, que você tem que chutar um objeto ao gol, né? Uma bola de futebol, uma bola de futebol americana, enfim, né? Qualquer coisa que a Record coloque ali na hora. E o Radamés não acertou nenhum, Ciro. O Radamés não acertou um único chute ao gol, comprovando ali para o Brasil inteiro que os torcedores dos clubes onde ele jogou, né? Vitória, entre tantos outros, tinham motivos para reclamar dele. Mas ele é ruim, Ciro. Ele é ruim tanto como participante de reality como jogador de futebol. Cara, um jogador de futebol profissional, né? É a mesma coisa que a prova da Fazenda fosse, sei lá, né? É pedir para um escritor escrever um texto e o cara perdesse, assim, né? É difícil, né? Pô. Cara, complicado, né? Mas o Radamés, eu acho que ele merece estar na ruim, velho. Merece estar na categoria ruim aqui. A coisa que eu mais lembro dele na Fazenda é a amizade dele com a Márcia Fu ali, né? Durante o tempo do programa, assim. Mas não é uma coisa nossa, que lembrança, né? Assim, que entretenimento, né? A gente lembra da Márcia Fu, né? Mais fácil lembrar da Márcia Fu do que do Radamés, amigo da Márcia Fu. Não, o Radamés, vamos botar no ruim aqui. Vamos botar no ruim, não tem como, né? Olha, vamos falar agora de um cara, né? Esse não foi para a Fazenda, esse foi para o BBB, né? Esse cara, além do BBB, ele participou do Power Campo também. Estamos falando de Adbala, né? Porra, Adbala, eu acho que a gente chegou no primeiro que a gente tem que colocar na categoria lendário aqui. Não, não, era isso que eu ia te perguntar, Ciro. A gente tem alguma regra de limite de pessoas lendárias? Porque, assim, na lista tem duas. Eu quero saber, a gente só pode colocar uma ou vai ser duas pessoas? Não, acho que pode colocar duas. Pode colocar duas. Não, não, então tudo bem. Então, assim, cara, Adbala, o que dizer de Adbala, Ciro? Cara, o que dizer de Adbala, né? O Adbala, ele virou uma lenda dos reality shows. Obviamente, era um jogador que ninguém conhecia antes da participação dele no BBB, né? Inclusive, ele entrou como pipoca no BBB, né? Ele não era um famoso, né? Ele não era um camarote, tá ligado? Sim. Até hoje, ele é uma personalidade que a gente fala sobre ele, né? Ele é notícia até hoje. Hoje, ele lutou lá e perdeu a peruca, tá ligado? Isso daí foi uma notícia foda esse ano. Olha, quatro anos, mais de quatro anos depois já da participação dele no BBB, a gente ainda tá falando de Adbala, né? Ele tem participação icônica no BBB, mesmo ficando pouco tempo, né? Ele ficou duas ou três semanas, né? Foi um dos primeiros eliminados, mas gerou grandes momentos, né? Tipo a imagem, né? Obrigado, Deus, por me fazer Adbala, né? E tá aí até hoje exercendo a profissão, né? Como técnico do Paz de la Casa aí, né? Roda, né? Cara, Ciro, você falou, né? Do... A imagem, obrigado, Deus, por me fazer Adbala. Vamos esquecer também da clássica enquete do UOL, né? Quem merece vencer o BBB, né? Adbala aí, primeiro. Também tem o famoso gif, né? Dele nervoso, né? Balançando a perna de maneira frenética. Também tem assim, não, tô tranquilo. Tô tranquilo, tá tudo bem, né? Aí, em seguida, ele... Aí começa a chorar, assim. E, porra, como esquecer, Ciro, da foto, né? Dos machos escrotos na beira da escada, né? Adbala mostrando o mito da caverna de Platão, né? Dançando com a própria sombra na festa do BBB. Ele dançando, né? Fazendo o movimento do receba ali, né? Todo mundo dançando. Cara, Adbala, Ciro. Adbala, né? No Power Couple também foi menos, né? Menos impactante do que no Big Brother. Ele tava com a mulher dele, né? Tava mais comportado, né? Tava mais comportado, né? Mas participou de uma edição maluca do Power Couple, né? Onde tudo aconteceu. Então, assim... Adbala é lendário, Ciro. É lendário. Só falar esse nome, a gente já dá risada, né? Adbala, né? O homem que falou que a vida é grandão sem medo aqui neste canal, né? Loucura, cara. É loucura, né? Lembrei agora do diálogo com o Pyong Lee, né? Sobre comida ali também, né? Cabe arroz, né? Cara, é lendário, né? É loucura. Mas eu acho que ele deve estar numa boa categoria aqui também. É André Santos, né? Que participou do Paiol da Fazenda 14. Basicamente... Olha, eu vou ter uma opinião polêmica aqui, Matheus. Eu acho que o André Santos, ele tem que estar numa categoria acima do lendário, velho. Porque ele participou... Ele ficou dois dias no Paiol da Fazenda e conseguiu ir pro Edredon nesse período, né? Com a Suzy, que era assistente de palco do João Kleber, né? Não sei se ela fazia pegadinha e tal. Enfim, era uma outra que tava confinada ali com ele. O cara conseguiu essa proeza, assim, em dois dias de programa, né? Ele nem entrou na Fazenda oficialmente, assim. Longe disso, inclusive. Cara, será que ele tem uma outra categoria, assim, transcendeu o lendário, velho? Cara, não, assim... O André Santos realmente foi um fenômeno muito grande, né? Porque a carreira de futebol dele também é bem peculiar, né? Pô, jogou muito no Corinthians. Aí foi pra Inglaterra. É considerado um dos piores laterais da história no exterior, assim. Porque ele foi muito mal. E ele tava sumido, né? E aí surgiu essa oportunidade dele ir pra Fazenda. Só que ele não era tão relevante, assim, que... A ponto de entrar direto, né? Ele entrou como possível participante, né? Pra entrar na casa. E, cara, foi o que você falou. Em dois dias, o cara na lábia, ele conseguiu transar na Fazenda, né? Assim, eu não me recordo agora, de bate-pronto, de pessoas transando na Fazenda. É um pouco difícil, né? Porque todo mundo normalmente se odeia lá dentro. E não, e o cara chegou com amor, Ciro. Ele tinha amor pra dar. É um quarto enorme pra todo mundo também, né? É, então, assim, o cara... Esse fato também, né? O cara tem um desprendimento muito grande, né? E no Paiol é pior ainda, se você for parar pra pensar, Ciro. Porque no Paiol não tem divisão, né? Assim, de cômodo nem nada, né? Não tem uma porta pra fugir. Só tem o banheiro, né? Só tem o banheiro ali, a portinha do banheiro. O cara conseguiu transar com mais quatro pessoas ali dentro, sem nenhum desprendimento, né? Assim, porra, cara, maluquice, maluquice. Olha, como não existe a categoria André Santos, né? Eu acho que a gente pode colocar ele no muito bom, Ciro. Porque ele foi um fenômeno, realmente. Tá bom, vamos colocar ele no muito bom, né? Já que a gente não vai criar a categoria André Santos aqui. Vamos deixar ele no muito bom aí, simplesmente, né? Agora, seguindo aqui, Matheus, temos um nome que participou... Acho que é o único nome que participou da grande conquista aqui dessa lista, né? A grande conquista 2, que é Madson, o foda. Pô, posso ser honesto, Ciro? Claro. Eu queria esquecer que existiu o Madson, o foda. Não entregou nada do que a gente esperava, Ciro. Fiquei muito decepcionado com ele. É, eu colocaria entre o ruim e o... Preferia esquecer que existiu aí. Realmente, é uma participação esquecível, né? Num reality que tem tanta gente ali, o Madson não conseguiu se destacar, né, cara? Porra, difícil. E ele era um dos mais famosos ali, né, Ciro? E mesmo assim, ele não fez nada, cara. Fiquei muito triste com o Madshow, né? Madson, o foda. Por mim, ele ficaria na última categoria. Vamos botar ele na última categoria, então, né? Queria esquecer que existiu uma pena aí, né? Realmente, Madson, acho que não nasceu pra realities, ao contrário de outros nomes aqui da lista, né? Como, por exemplo, a Luísio Chulapa, né? A Luísio Chulapa participou da Fazenda 10, participou do Power Couple também, Power Couple 3, né? E, cara, o a Luísio Chulapa, acho que é um caso curioso aí, né? Que ele é muito sintomático aí, eu acho, na categoria boleiros em realities, assim. Que ele é o famoso figuraça, né, nas redes, né? Eu lembro que em 2014, 2015, época que a gente tava começando o canal, assim, né? Tinha aquela coisa, né, de boleiragem, né? A Luísio Chulapa, Danone, né? Era aquela época do decreto, né? Essas paradas aí, né? E aí a galera amava o a Luísio Chulapa. Só que, vamos ser honestos, né? Porra, nenhuma dessas participações do reality dele aí, nenhuma é marcante, assim. Realmente, olha, nada. É, então, Ciro, eu lembro do a Luísio Chulapa mais no Power Couple do que na Fazenda, né? Que tem aquela famosa cena, né? Que é ele segurando a plaquinha falando, ela morreu, né? Falando ali da sogra ou da mãe dele. É o MC Krell esse, pô. É o MC Krell, então... Aí, ó. Pô, confundi na minha mente. Mas o Chulapa, ele fez alguma coisa no Power Couple, que eu não tô lembrando agora. Cara, eu não lembro. A senhora que morreu é o MC Krell. Não, ela morreu... É, então aí, ó. Porra, mano. Caralho, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. A Luísio Chulapa Power Couple. Não, tem alguma coisa que ele escreveu numa placa ou ele falou alguma coisa errada. Eu não lembro agora. Mas aí, ó. Pô, ela morreu foi o... Foi o Krell, né? Na minha cabeça tinha sido o Chulapa. Porra, aqui, né? Caralho, que foi que ele... Ah, não. Que ele foi escrever Titanic. Ele escreveu o Titanig. Era isso que eu tava tentando lembrar. Eu achei a imagem aqui. Que ele escreveu. Que foda. Era isso. Vou até te mandar a imagem aqui. Mas, cara... Mas eu acho que foi ruim, Ciro. Foi ruim, né? Assim, o Chulapa, ele... Ele aparenta ser um cara muito gente boa, realmente, né? Mas funcionar em reality show já é outra história. Vamos colocar no ruim aí, então, né? Tipo, pelo menos ele rendeu o momento do Titanig aí. Pelo menos isso aí. Mas assim, Ciro. Nosso próximo é um nome... Talvez um dos maiores participantes de reality da história, Ciro. Cara, acho que sim, né? Quando a gente fala de reality, não tem como falar desse nome. É o nome dessa lista que mais participou de reality, inclusive. E se chamar de novo, ele vai, hein? Tem mais participações, né? Obviamente, vocês já perceberam que a gente tá falando de Dinei aqui, né? Além da Dinei. Com participações em A Fazenda 4, A Fazenda 9, né? Duas participações na Fazenda, no Power Couple e no Ilha Record. Acho que é o único nome do Ilha Record nessa lista aqui, inclusive, hein? Porra, é... Olha esse currículo, né, cara? É um currículo muito rico mesmo, né? Cara, não, e fora assim, o Dinei, Ciro, ele é o tipo de pessoa que nasceu pra ir pra um reality, né? Assim, porque... A gente tá falando só de boleiro aqui, mas ele é completamente xarope, né? O cara mijava dormindo, né? Levantava e ia mijar. Como esquecer, Ciro, da amizade entre Dinei e Pyong Lino e o Ilha Record, Ciro? Ou a rivalidade, né? Cara, eu tenho muita lembrança do Ilha Record, porque assim, o Dinei, ele foi o primeiro eliminado, né? Só que os eliminados, eles ficavam no programa, naquela caverna lá, né? Dos exilados. E aí o Dinei ficou sozinho lá, né? Porque ele foi o primeiro a ser eliminado. Depois começou a chegar a galera, né? E eu lembro que o segundo a chegar foi o Lucas Selfie. E, mano, eles começaram a tretar muito, assim. Tá ligado? Eu lembro que o Dinei ficava puto, porque o Lucas Selfie tinha dado uns pedaços do mapa pro Pyong, né? Foi uma coisa assim, tá ligado? Que ele considerou uma trairagem, sei lá. Mano, o Dinei era foda, velho. Eu lembro que ele considerava o negão da ABL um filho, né? Pra ele, assim. Ter um momento marcante dele se reencontrando, assim. Aí ele abraça, tá ligado? O negão da ABL, velho. Porra, muito foda, velho. Cara, o Dinei é muito bom, cara. E, mano, fora que ele sempre falava umas frases meio aleatórias. Ele brigava com a galera, tava nem aí pra nada. Às vezes ele tava de bem, às vezes ele tava de mal. Era um humor um pouco peculiar, né, Ciro? Pra aguentar o Dinei, vamos dizer assim. Pô, aquela bela boina também, né? Eu gosto muito da participação dele no Power Couple também, porque ele tava com a mulher dele ali. E aí eu lembro que tinha uns momentos de DR do casal, assim, sabe? Acho que teve um momento ali que o Dinei ficou meio chateado, falando que a mulher não tava dando carinho pra ele. Tinha umas provas... Aquelas provas do Power Couple, né? Que você tem que botar a mão num... Era aquelas provas meio gugu, né? Que você bota a mão dentro de um negócio cheio de barata, cheio de sapo, assim. E aí eu lembro que ele e a mulher dele não fizeram a prova, assim, né? Porque eles são... Eles se recusaram, assim, a passar por isso, né? Pô, é foda. Cara, o Dinei é muito bom, velho. O Dinei é muito bom, velho. Não, eu gosto muito do Dinei. Dinei é lendário. É lendário, é lendário, é lendário. Não tem como, né? Se tem dois no lendário, tem que ser esses dois aí, pô. É impossível, né? Agora, o próximo nome da lista aqui é... Paulo Nunes, né? De A Fazenda 6. Cara, A Fazenda 6 é lendária, né? A Fazenda 6 é, possivelmente, a melhor da história, né? Todo mundo sempre lembra, né? A Fazenda da André Surak. Mas o momento mais marcante que eu lembro do Paulo Nunes na Fazenda é justamente o momento com a André Surak, né? Que ela tá fazendo uma dança sensual ali pra ele. Ele tá ali, né? Ele tá maluco. Parece muito uma prova do Gugu, assim, também, né? Ele fica ali, né? Meio tenso, assim. E ela tá dançando. Acho que tá tocando o Other Side, né? Do Red Hot, assim. Que foda, velho. Cara, olha, Ciro, eu acho que a Fazenda, ela fez bem para o Paulo Nunes pra ele aprender como agir na televisão, né? Porque anos depois ele acabou indo pra Rede Globo. E hoje ele é uma das personalidades mais queridas de futebol que tem, né? Muitas pessoas gostam de assistir jogos na Globo só pra ver o Paulo Nunes quando ele comenta, né? Então, assim, eu diria que a participação dele foi ok. Não chega a ser ruim. Mas também não chega a ser muito bom, né? É, eu gosto muito do programa dele ali, né? Aquele programa pós-jogo, assim, e tal. Realmente é muito bom ali. Mas, olha, eu ficaria entre o ok e o ruim, assim, né? Mas tudo bem, vamos botar no ok aí. Vamos botar no ok. Ele participou de uma edição tão lendária da Fazenda aí, né? Exato, exato. Só por isso, né? Merece, ganhou um pontinho a mais aí. Ganhou, vou botar um pouquinho acima aqui, né? Agora o outro nome da nossa lista, né? Também é aquele jogador sempre considerado meio figuraça aí e tal. Mas na Fazenda, olha, não sei, viu? Amaral, né? Que participou da Fazenda 8. Inclusive ele foi o primeiro eliminado daquela edição da Fazenda. Era isso que eu ia falar. Cara, eu não me lembro de um momento do Amaral na Fazenda. Então, assim, eu acho que isso já... Eu acho que isso já diz muito, né? Eu queria esquecer que existiu. É isso, né? Tipo, a gente, na verdade, já esqueceu que existiu, né? A gente só lembrou aqui por causa do vídeo, né? Mas realmente é uma das participações mais esquecíveis, assim, né? É, não, porque o Amaral, ele é figuraça, né? Mas vê que, às vezes, ele não teve nem tempo, né, Ciro? Porque ele é um cara bem figura, né? Ai, 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 ui, 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 né? Sempre ali falando. Mas na Fazenda não deu. Não deu mesmo. É. Agora o próximo. É um nome aí, né? Que jogou muito, né? Jogou muito em grandes clubes paulistas aí, em vários, né? Estamos falando de Viola aí da Fazenda 3, cara. Pô, Viola que, segundo ele, é o responsável pelo Tetra, né? Ele falou que ele ficou ali na orelha do Bádio, né? Foi ele que garantiu o Tetra pro Brasil, né? Ciro, você lembra de algum momento do Viola na Fazenda? Eu não lembro de nenhum momento do Viola na Fazenda, né? O Viola ficou um pouquinho a mais com o Amaral, né? Ele não foi o primeiro eliminado da Fazenda. Mas ainda assim, não lembro de nada, cara. Inclusive, esse momento dele falando que é responsável pelo Tetra nem aconteceu na Fazenda, né? Se tivesse acontecido na Fazenda, aí ele poderia ganhar uns pontos aqui. Mas realmente, cara, eu não lembro de nada. Eu não lembro de uma frase do Viola, assim. Eu não lembro de uma coisa engraçada, nada, assim, velho. É, então, assim, cara, eu realmente estou tentando... Eu acho que tem que botar numa das duas últimas ali. Ou é ruim ou gostaria de esquecer que existiu, viu? Olha, Ciro, eu estou vendo aqui que... Tem até uma matéria aqui, ó. Viola foi o peão que teve a maior rejeição da Fazenda 3. O atleta saiu do reality após receber 76% dos votos, hein? Porra, então, assim... O crime do Viola foi ter trazido o Tetra pro Brasil. Porra, então, assim, cara, que loucura, né? Que loucura, eu não... Realmente eu não consigo lembrar. Onde você vai colocar o Viola, Ciro, aí na lista? Ah, vamos colocar no ruim, né? Vamos colocar no ruim, né? Tipo assim, porra, passou várias semanas na Fazenda, a gente não lembra de um momento, assim, né? Eu acho que, porra, é ruim, né? É. É, agora o próximo também é o outro figuraça, né? Na vida, né? Na sua personalidade, assim, na mídia e tal, que é Túlio Maravilha, né? Túlio Maravilha, o grande craque aí do Botafogo, participou de dois realities, né? Participou da Fazenda 11 e participou também do Power Couple 1, né? Uma grande edição do Power Couple. Mas, cara, vou te falar também que o Túlio, ele não tem nenhum momento muito memorável, né? O momento mais memorável do Túlio, que eu lembro, foi na Fazenda, foi... Ele tava na Roça, né? Acho que era a primeira Roça, se eu não me engano. E aí ele chamou... Era o Mion que apresentava na época, né? Ele chamou o Mion de Bial, né? Mas, assim, é esse o momento que eu lembro do Túlio, tá ligado? Fora isso, eu não lembro de nada, assim, dele, né? Cara, é muito bom. Bom, eu tô aqui com o site da Fazenda 11 aberto, né? Aqui no meu computador. Aí tá aqui, relembra a trajetória de Túlio Maravilha e a Fazenda 11, né? Aí fala que ele foi eliminado com 41,46% dos votos. Aí tem uma foto dele aqui e não tem nada na matéria. Relembra a trajetória de Túlio na Fazenda, né? Aí um vídeo, uma tela preta, Círio, os cinco minutos, tá ligado? Cara, é isso, né? É isso que tem aqui. Não tem mais nada em relação a Túlio Maravilha. É outra trajetória ruim, né, Círio? Ele entra na categoria dos jogadores que não entregaram praticamente nada dentro da Fazenda ou de qualquer outro reality aí da Record, principalmente. É um jogador que entrega muito fora, né, dos realities, né? Como vários outros aqui da lista, né, que a gente falou, né? O famoso figuraça aí. Pô, tem aquele ensaio dele com a mulher dele maravilhoso, né? Que a mulher dele, tipo, seminu, assim, e ele colocando uma bola de futebol, assim, na frente, né? Tipo, ele participou com a mulher dele no Power Couple, né? Mas é isso. Eu acho que no reality em si mesmo não entregou nada. Acho que vamos botar no ruim aí, né? E ele é o responsável por um dos melhores vídeos da internet que a minha esposa sempre fica horrorizada quando vê que é ele beijando a mulher dele, né? Normalmente eu publico esse vídeo no Brasil que deu certo às vezes. A gente sempre perde pelo menos 2 mil fãs quando eu publico esse vídeo. Mas é algo que me diverte muito ver os comentários das pessoas. Pô, eu tenho outros nomes aqui, Matheus, né? Que eu fiquei meio na dúvida se a gente colocava ou não, né? Por exemplo, Fred Desimpedidos, né? Que, na verdade, não é um cara que chegou a jogar profissionalmente, né? Apesar dele acreditar que ele é um boleiro, né? É, a gente pode expandir aqui para o universo boleiro, né? Sei que a gente pode falar isso. Cara, o Fred Desimpedidos, ele é conhecido como um dos piores participantes da história de um art show, né? Simplesmente um participante deplorável dentro do BBB. A edição que ele participou já foi ruim, né? Ali em diversos pontos. Teve seus momentos, principalmente por Fred Nicasio e Domitila, mas Fred nunca participou de algo bom. Era um cara que sempre sabonetava, engatou um romance com uma participante chatíssima ali dentro também. Se recusou a atender o Big Fone, né? Se recusou a atender o Big Fone. Esse momento lamentável aí, né? Duas vezes ainda, Ciro. Duas vezes que ele declarou isso. A única coisa boa foi que ele perdeu a festa dele, né? Que isso foi um grande momento, ele perdeu a própria festa. Uma das festas mais feias da história, né? Que a Rede Globo não fez nenhum esforço pra criar ali os cenários. Olha, Ciro, Fred Desimpedidos, eu queria esquecer que ele existiu. Sim, essa categoria foi criada pra botar o Fred Desimpedidos ali, né? Ah, sim, tudo bem. Eu queria esquecer que o Fred Desimpedidos existiu no reality, né? Lembrando que quando teve a repescagem ali, o Fred anunciou que não ia participar, né? E ele mesmo pediu pra ir embora. Porque, teoricamente, ele teria outra chance ali, né? Que foi quando anunciaram que ia ter uma segunda chance pros participantes que tinham sido eliminados e tal, né? Mas isso aí foi muito foda. Galera, não quero participar não, demorou? Não, tipo assim... Já deu, já deu. No meu contrato não tinha isso aí, não, que eu podia voltar, tá ligado? Foda-se, não quero não. Isso aí foi foda. Porra, e se a gente for expandir aqui, Matheus, né? Pra essa categoria aí, Fred Desimpedidos e tal, a gente pode acrescentar o Cartoloco, talvez, aqui também, né? Cartoloco, guri da baia, né, Ciro? Guri da baia aí. Porra, Cartoloco... Mano, caralho, eu sou muito fã do Cartoloco, né? Cartoloco que simplesmente tirou o JP Gadelha do sério, né? Só com uma frase, né? Twitter, que se foda o Twitter, né? Tal, assim... O JP já perdeu o rebolado, já... Cara, Cartoloco na Fazenda. Sinto saudade, Ciro? Pô, sinto muita saudade, né? O cara realmente foi um dos pilares ali, dos guri da baia. Faz muita falta esse grupo aí, até hoje, né? E o Cartoloco tem duas participações, né? Não só a Fazenda, mas ele participou do Power Couple também, né? Ele tá naquele momento ali da briga com o pai do MC Gui, né? O pai do MC Gui quebrou a janela ali. Ele queria quebrar a cara do Cartoloco, né? Naquele momento. Um momento meio tenso, assim. Mas, felizmente, acho que ninguém se feriu ali e tal. Ficou tudo bem depois aí. Mas acabou o Power Couple ali, né? Vai voltar agora, depois de alguns anos e tal. Mas acho que ali foi meio que a gota d'água, assim, pra acabar com o programa, né, cara? O Cartoloco, que inclusive o pai dele acompanhava o nosso canal, né? Na Fazenda 12. E comentava, e participou de uma live aqui. Cara, maluquice, né? O pai do Cartoloco sempre defendendo o filho, né? A gente falava mal. Olha esse Cartoloco! Não sei o quê. Aí o pai dele ia defender a gente. E ele conseguiu reverter a nossa opinião, cara. Ele conseguiu provar todos os pontos positivos do Cartoloco ali. E você falou da briga no Power Couple, né? Nunca esqueci que Naim, né? O falecido Naim ficou horrorizado ali com a briga, né? Que acontecia na frente dele. Falou que televisão não era aquilo, né? Onde já se viu e tal. Olha, saudades de Cartoloco aí. Um reality show, Ciro. Saudades de Naim também, né? O cara não precisava morrer com esse desgosto, né? De ter presenciado essa cena, né? Mas é isso, né? O Cartoloco, onde que a gente pode encaixar? Olha, vamos colocar ele no muito bom, Ciro. Muito bom. Muito bom. O Cartoloco... Eu acho que não ficou ninguém no ok, né? Só o Paulo Nunes, né? O Paulo Nunes ficou no ok, né? É verdade, velho. É que aqui a gente não fica em cima do muro. Aqui ou o cara é muito bom ou o cara é muito ruim, né? Não tem essa, né? Aqui a gente é emoção pura, pô. Ou o cara é acima do lendário, né? Que nem o André Santos aqui. O cara transcendeu o lendário. Olha, Ciro. Eu já estou prevendo os comentários aqui no canal. Alguém vai aparecer e vai lembrar de um grande momento do Viola, né? Alguém vai falar assim, como é que vocês esqueceram? Aquele dia que o Viola fez tal coisa. Vai aparecer um fã do Túlio Maravilha. E eu aposto que vai aparecer alguém falando que o Amaral fez uma parada muito legal em uma semana de A Fazenda, né? Sempre tem o Xarope aqui pra comentar. Se você concorda, se você discorda do nosso ranking, deixe seu comentário. Escreva aí no comentário. Monte, monte, né? Deixa aí. A gente vai adorar ver o que você achou. Ou se a gente esqueceu de algum ex-jogador de futebol, né? Alguém vai falar não, porque o... Sei lá, né? O supla do Rock Goal. O supla do Rock Goal, né? Faltou o supla do Rock Goal ali, né? Pra vocês colocarem. Ou alguém vai falar que um participante do BBB 13 era jogador amador, né? De algum lugar. Aí vai aparecer alguém. Sempre vai aparecer alguém. Deixe seu comentário. Deixe seu like. Deixe também a sua inscrição. Se você chegou nesse vídeo e ainda não é inscrito. E considere-se virar membro. Virando membro, você tem acesso a conteúdos exclusivos e muita coisa legal. Escolha o plano que melhor caiba no seu bolso. E entre para o time de vantagens do Brasil Que Deu Certo. Não é, Ciro? Exatamente. E entre também na nossa lojinha, né? www.brasilquedeucerto.com.br Lá você encontra diversos produtos. Essa camiseta aqui que eu estou usando, né? Do Zé Gotinha aqui. Clássica. Camiseta clássica da nossa lojinha. Essa é do tempo do Cartoloco ainda, né? Mas tem muitas outras camisetas lá, muitos outros produtos, meias, canecas e tal que você vai gostar. Beleza? Ó, inclusive, Ciro, já está no ar a Esquenta Black Friday, né? O Esquenta aí para você poder comprar alguns produtos aí com desconto já de maneira antecipada. Então vai lá, prestigie. E obviamente que no final de novembro teremos aí a Black Friday no nosso site. É isso. Galera, um grande beijo e vamos terminar esse vídeo como? Cara, vamos terminar esse vídeo com o Aloysio Chulapa escrevendo Titanic, né? Aí essa imagem, esse estático aí na tela para vocês. É isso. Tchau. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho